Bom dia galerinha, chegando aqui na Aeroday, vou estar gravando para vocês, não sei como vai estar, está um clima que parece que vai chover, mas vou ficar aqui até sete e pouco. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, para quem for inscrito, deixa o like, comentário, isso ajuda muito, muito mesmo ao YouTube, entregar meu canal para várias pessoas, e para quem está inscrito, está chegando, está chegando até um pouquinho da minha história, num vídeo que eu fiz, uns tempinhos, uns dias atrás, e bora para o vídeo. Olha a saúde aqui na bela configuração. Roda da OZ, trate como é que eu sempre gostei, a gente é o pneu, não está muito baixinho. E é isso, a Aeroday é assim. O FGTI, a V12, a M3, e a Audi ali, RS3. Da Europa é assim, ó, é uma BM, é uma outra com a música aqui, ó, mas eu gosto de pegar essa, essa, você acha que ela é bonita? Olha que coisa? Olha só, olha só, olha só, olha só, olha só, Segura! Segura, segura! A C63 Olha essa Mercedes aí, ó É ele de novo Demorou, pô Aí sim Os caras já eram no chão desmaiado Olha ela aí, ó Esse cara é foda, mano A Huracan levou o Spyder E a galera gosta de montar, né? Esse carro é bastante É esse carro aí É bastante, né? Segue aí o Instagram Burger de rua Desce Ah, vai parar Vai ter que esperar aqui Vai ter que esperar Eu espero Um Radiador de alumínio Flazinha Opa, aqui é grande, hein? Vai aproveitar o conhecimento do Jefinho Vai falando aí, Jefinho Que aqui tem Que eu não mando de nada Turbininha aqui é grande, hein? Que deve dar trabalho Flazinha Coisa linda, hein, pai? Nossa Que coisa bonita Que louco, que louco, que louco Conheço Conheço O cara conhece o touretto do garagem Conhece? É lá da vila Ô, louco Ó, três quilos O bichinho roda, hein? Cinco Ó, né? Lla é casinha? CK200 Não é não, pô? Não é, ó Conjeta O que é? Eu vou voltar! Eu vou fazer ele lá! Eu vou ouvir! Eu vou ouvir! Eu vou ter um som de vocês! Eu vou ter um som de vocês! Eu vou ter um som de vocês! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. A Lancer. Tem que passar no shopping, hein? A M aqui, mais uma. A barra se mudou, a barra não é a original, assim. É? Aí vai vir o reservatório de Alunquim, a tempo é de valor. A barra se mudou, a barra se mudou, a barra se mudou. A barra se mudou, a barra se mudou, a barra se mudou. A barra se mudou, a barra se mudou, a barra se mudou. Não, eu já mudei. Eu montei o kit e deu o chip. A barra se mudou, a barra se mudou. A barra se mudou, a barra se mudou. A barra se mudou, a barra se mudou, a barra se mudou. A barra se mudou, a barra se mudou, a barra se mudou, a barra se mudou. Aí a lança, eu vou sete. A barra se mudou, a barra se mudou, a barra se mudou. A barra se mudou, a barra se mudou, a barra se mudou, a barra se mudou. A barra se mudou, a barra se mudou. A barra se mudou. A barra se mudou, 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 a barra se mudou. 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 A barra se mudou.